Quem matou em legítima defesa é protegido do ataque do bandido assassinado? Quem matou em legítima defesa... Não dá pra falar que matar em legítima defesa é um crime perante as leis espirituais. Porque pensa bem, tem uma outra lei muito importante que é você preservar a sua vida. Seu organismo biológico quer preservar a sua vida. Se você pegar uma formiga e der um petalé com ela, ela vai sair desesperada. Ela tem inteligência pra entender? Não. Mas ela sabe que ela tem que preservar a vida dela. Se ela não fizer isso, ela vai morrer. Se ela morrer, a espécie dela não vai continuar. Então, obviamente, que quando você tenta matar qualquer animal, inclusive os humanos, os humanos vão tentar se proteger. Então é extintivo isso, você fugir pra você se proteger. E aí vamos dizer, vamos supor, você tá lá, o cara entra na tua casa com uma arma e fala que vai te matar, e fala que vai te matar. E de repente ele dá um vacilo. Aí você pensa, vou pegar a arma dele. Aí você pega a arma dele, você vai fazer o quê? Você vai esperar ele vir pra cima de você? Ele vem pra cima de você. Você consegue empurrar ele. Aí você fala, para. Ele não para. Você vai dar um tiro nele. Você vai culpar um cara isso? Claro que não. Óbvio que não é bom matar ninguém. Claro que não. Óbvio. Mas você vai culpar um cara por ter se protegido e ter preservado a sua própria vida? Não tem como você fazer isso. O cara não queria ter passado por aqui. O cara não queria estar naquela situação. Mas ele sabe que se o bandido pegar a arma, o bandido vai matar ele. Entendeu? Com certeza, Deus também não pensa dessa forma, de que o cara fez o mal. Mas é óbvio que tem limites. Não quer dizer que por causa disso você vai sair por aí matando os caras, porque os caras são bandidos. Entendeu? Então é isso daí. Mas agora tem uma coisa que eu preciso responder aqui, que vocês falaram lá atrás. E pisar em insetos e tal. O inseto é diferente, né? Os insetos realmente, eles também estão em evolução, etc. Mas você tem formiga na tua casa, você tem barato, você tem rato, você vai matar, né? Claro. Vai matar. Assim como também a gente mata os animais para comer. Mas o que eu falei é, matar os animais para o mal, né? Isso não é bom e isso vai trair inspiração. O que você achou do presépio do Vaticano? Eu nem sei do presépio do Vaticano, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui no Vaticano e tinha um monte de obsessor lá. A energia é horrível, os pensamentos são ruins, é uma porcaria, mas é bonito para ver. Se você tiver oportunidade, é muito legal, porque eles têm um monte de coisas. Banheiros, um monte de coisa super legal do passado, né? Mas acaba tendo uma energia meio ruim e tal. Fala sobre Saint-Germain. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Saint-Germain foi meu mentor por um tempo, por mais de um ano. E aí ele me ensinou muita coisa na mediunidade. Quando eu comecei a aprender a mediunidade, eu aprendi muita coisa com eles, porque a minha hora era violeta, e aí eu aprendi com eles isso. Então, a minha hora era violeta, depois ela foi para branco e agora ela está dourada. Mas na época da violeta era assim mesmo. E é muito interessante mesmo. É um espírito bem iluminado, com bastante conhecimento. Né? Amém.